O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão, o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto, primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mentirou a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou. Com que mais podemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando o semeado cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra, usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vossa, Senhor. Semente é de Deus a palavra. O Cristo é o semeador. Todo aquele que o encontra, a vida eterna encontrou. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos concentrar a nossa atenção na mensagem da palavra de hoje, que é uma mensagem tão bonita, tão simples, tão acessível, que não é difícil interpretar. se fala de uma semente. A semente que é lançada, a semente microscópica, porque o grão de mostarda é microscópico, pequenino mesmo, quase não dá nem para enxergar. Na palma da mão ele se perde. Lançado na terra, logo se torna uma grande árvore. Vocês todos conhecem o exemplo desta parábola. E dá para refletir. Pensa um pouco se na tua vida não aconteceu isso. A vida nossa, a vida de muitos, era um terreno árido, um deserto, um matagal de confusão, onde havia só coisa ruim. De repente, neste terreno foi lançada uma semente. Você veio para a missão, de repente veio para comer, dormir, tomar um banho, daquele jeito que muitos veem. Porém, neste tempo, dois, três dias, você recebeu uma mensagem. A palavra de Deus. Mesmo pouco, mesmo uma pessoa ainda não sendo lúcida, esta semente pegou em você e te deu vontade de ficar, e ficar, e ficar, e ficar. Aí você que tinha vindo só por um dia, dois, três, aí já passou seis meses, já passou um ano, e a vida mudou, a vida mudou. É esta semente da palavra que transforma a vida. E atenção, porque você pode ver a semente agindo neste mundo. Neste mundo, a semente é este grão de mostarda que é lançado e que se torna uma árvore, um arbusto muito grande, uma árvore muito grande. Mas atenção, porque este é só o exemplo do que acontecerá no céu. No céu, todo mundo viverá pela palavra. Lá no céu, todo mundo viverá alimentado e sustentado, orientado pela palavra. A vida é assim. Neste mundo, a gente saboreia o que será o céu. É um tiragosto. Para quem vive a fé, este mundo é um tiragosto do céu. Neste mundo, você começa a saborear algo de muito bonito. Portanto, eu convido todos a refletirem. O que a palavra mudou em mim? O que a palavra de Deus mudou em mim? Todos vocês têm testemunhos. É que, como sempre, hoje vamos escutar dois testemunhos daqui a alguns minutos. Depois, também, no final, um testemunho extra que não estava previsto, mas achei interessante partilhar com vocês. Aí, os dois irmãos que daqui a um pouco vão vir, vão mostrar o que a palavra fez neles. É maravilhoso. A missão Belém teve o dom de Deus de mostrar o que um grão de mostarda faz em um deserto. Um matagal perdido. Em uma floresta devastada. Entende? Você vê e convida agora, convido todos a pensarem. O que a palavra de Deus realizou em mim? Como eu era quando cheguei na missão e como eu sou agora? É maravilhoso. Você pode ver o reino de Deus acontecendo em você. Porque estas palavras, esta parábola, junto com muitas outras, são utilizadas e são pronunciadas por Jesus para abrir os nossos olhos. É ver o que é o reino de Deus. Ver como funciona o reino de Deus. Então, não é um reino estrondoso, que faça barulho. O reino de Deus é um reino que silenciosamente vai morar no teu coração. Irmãos, o barulho hoje vem, amanhã vai. As luzes hoje estão em cima de você, amanhã se apagam. Quantas pessoas famosas foram esquecidas. Mas o reino de Deus, ele vai entrando no coração. Aí, quando muda o coração, que você esteja vivo ou morto, o coração teu vive. Pela palavra, que você esteja aqui ou num outro país, você está sempre vivo pela palavra. Vivo pela palavra. Eu convido também a retomar o diário espiritual de hoje, porque falava disso. Contava o testemunho de Chiara Lubick, fundadora do movimento dos folclores, que num momento trágico de bombardeio, imagina se aqui chegassem os aviões, começassem a bombardear tudo, cai, prédio, tudo. Você não sabe se você vive ou morre. Entende? Este era o tempo dela. E ele entendeu que só Deus ficava em pé. Quando tudo caía, só Deus ficava em pé. Que bom que seria se nós também pudéssemos dar a Deus o seu lugar. Pudéssemos dar a semente de mostarda o lugar dela. Ela é forte, ela brota, ela faz milagres. Mas se você ajuda, faz milagres ainda maiores. Como vai ser agora o testemunho dos nossos dois irmãos, que convido, Eric, que são, e isso, vem, e também o John Lennon, olha que nome, a seu batista é São João aqui. Vê que eles têm que mudar o nome, vem desse lado aqui. Então, eles receberam o batismo e a primeira comunhão. Nesse caso, a primeira comunhão somente. Você também vê isso. Pode pegar. Vê seu irmão, que escutaremos no final. Vai ser, foi o batismo e a primeira comunhão. Porém, Jesus entrou no coração de vocês. Vou começar por você. John Lennon, vou te chamar São João de Deus. John, na língua inglesa, significa João. Então, ele é de Minas Gerais. Você sabe que o povo de Minas Gerais fala pouco e trabalha muito. Mas não é fácil para ele falar muito. Então, vou ajudar de vez em quando. Pode tentar ver se funciona. E disse aqui, quero que ele conte o seu testemunho. O que Deus fez no coração dele? O que esta semente de mostarda fez no coração dele? Você nasceu em Minas Gerais, qual cidade? Itajubá. Itajubá, longe daqui. Longe daqui. Ele foi parar em São Paulo. Mas conta um pouco. Como é que era o teu deserto? Essa terra árida? Essa coisa triste que era a tua vida antes de conhecer Jesus? E depois esta semente que caiu e brotou? Conta um pouco da tua vida, mesmo se temos um tempo reduzido. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por ter essa oportunidade de estar aqui. Agradecer o Ricardo, que foi meu serineu. Também a Brenda, a Maria, que me acompanharam nessa caminhada. E todo mundo da Missão Belém. E a minha vida foi assim. Foi quase igual a de muitos irmãos. Foi uma vida desregrada. Onde que eu tive envolvimento com droga, envolvimento com crime. E assim foi a minha vida. E eu comecei a usar e separei da minha esposa. Vim embora para São Paulo. Eu falei que mineiro fala pouco e trabalha muito. Ele está sintetizando no máximo. A sua vida passada foi uma vida sofrida. Sobretudo pelas brigas do teu pai. Conta um pouco as tristezas deste... Porque é verdade que ele caiu no crime. Mas por que caiu no crime? Porque assim, o meu pai tinha separado da minha mãe. Onde que acabaram me deixando sozinho. Aí eu fui jogado de um canto para o outro. Sendo cuidado pelos avós. E sem muita importância para a família. Foi onde que isso me gerou a revolta. Onde que eu comecei a praticar os crimes. Ele se sentia largado. Fala a tua sensação na família. Você sentia que você ficava largado. Como é que você deixou a família? Foi morar com um avô ou outro? Mas como é que você se sentia? Eu me sentia assim mesmo. Tendo alguém ali perto de mim. Eu me sentia abandonado por eles. Porque ninguém ligava para mim. Ninguém se importava comigo. Imagina a sensação de uma criança. Joga para lá. Joga para cá. Joga para lá. E sozinho. Sozinho, largado. Falava que não era da família. O que eles falavam? Isso. Falava que eu não era da família. Me humilhava muito. E tinha também que o meu pai bebia também bastante. E por causa do alcoolismo, acho que o meu pai tinha um ódio da minha mãe. Então, eu fui crescendo com ele descontando esse ódio em mim. Me batendo, me judiando. E não me dando atenção. Não me dando carinho nem amor. Você percebe o pai, que deveria ser uma figura boa assim, descontando o ódio que tinha da mãe nele. E ele se sentindo perdido, sozinho. Nunca tinha coisa que uma criança se queria ter. Uma camiseta, um tênis. E foi por isso que você depois desembocou no crime já com 16 anos. Sim. Isso me levou a ir para o crime. Onde eu achei que a minha vida ia dar uma melhorada. Mas no começo até deu uma melhorada, sim. Mas depois só fui me afundando cada vez mais. E muitas das vezes Deus me livrou até da morte. Porque é uma vida de crime que é muito arriscada. Porque a gente cria muitos inimigos. Tanto das pessoas, tanto da polícia. Então, foi uma vida que eu levei desregrada. E sem Deus. Nesta vida louca que todo mundo conhece. Porque ele fala que a história dele não é diferente da história de uma multidão na missão. Belém, quantos anos de cadeia você puxou em três vezes? Ah, eu em três vezes eu puxei cinco anos de cadeia nessas três vezes. Nessa última vez, agora eu caí no tráfico. Era para eu estar preso até hoje. Mas com a misericórdia de Deus, Deus abaixou a minha pena. Foi quando eu recebi a notícia que tinha abaixado para o usuário. Aí eu tive a oportunidade de estar saindo da cadeia e recomeçar a minha vida. Mas dividia eu ao apegar com Deus, porque foi Deus que me livrou. Eu não, eu voltei para a vida errada de novo. Onde que a minha vida só piorou cada vez mais. Hoje, eu cruzei com ele antes da missa. E ele estava falando com o seu filho. Ele falou, olha aqui. Aí mostrou também, filmou a mim. Eu pude dar uma pensa para o teu filho. Ele chegou a casar, ficou 15 anos casado. Foi, foi 15 anos que eu fiquei com a minha esposa também, minha ex-mulher. E devido a essa vida de droga aí, acabamos terminando o nosso relacionamento. Aí cada um foi viver para o seu canto. E hoje eu me encontro aqui com a graça do Senhor. Como é que você chegou em São Paulo? Está Juba, é longe? Quantos quilômetros aqui? Agora eu não faço ideia. Quantas horas de viagem? É longe. Muito, muito longe. Eu vim até um estado, aí depois de um estado eu vim para cá, passando estado em estado, mas vim andando de a pé. Então eu não vim totalmente de onde. Aquele trecheiro. Isso, eu peguei o trecho mesmo. Isso foi verdade. Gasta meses. Então, como é que foi o teu encontro com a Missão Belém? O meu encontro com a Missão Belém foi quando eu cheguei aqui no Tietê, na rodoviária do Tietê. Ali eu comecei a andar sem destino, sem futuro e sem rumo, por causa que eu não conhecia nada em São Paulo. Até que eu conheci uns moradores de rua, onde que me ajudaram também a conhecer alguns albergues, a conhecer algumas coisas da rua. Aí eu conheci uma menina que me levou, que eu perguntei para ela onde era o centro pop. Ela me levou e chegando lá não deu nada certo. Me indicaram para ir em outro lugar. Chegando em outro lugar que eu fui me deparar que eu já estava na Cracolândia e nem sabia. E tanto que eu não sabia, eu até perguntei para os outros se lá mesmo que era Cracolândia. Onde uma pessoa lá me ofereceu comida também, mas depois já me ofereceu droga. Aí depois essa pessoa falou que nunca mais eu ia sair da Cracolândia, que eu ia gostar. Mas aí até então Deus tocou no meu coração. E no mesmo dia eu fui embora de lá, saí de lá e comecei a andar com a rua sem destino. Até que eu cheguei na Sé sem querer e fiquei um tempo por ali. E ali eu fui conversando com uma pessoa daqui, uma pessoa dali. E eu acho que por causa de ter uma bela de uma igreja lá também, isso também foi dando proteção e direcionando o caminho certo. Onde que eu conheci a Missão Belém através de uma mulher. Aí eu fui lá a primeira vez. Primeira vez da minha passagem eu passei pela balsa. Aí na balsa eu conheci umas pessoas lá também que dizem que no Seasa tinha serviço e que nós poderíamos recomeçar a vida de novo lá. Eu acreditei nessas pessoas, chegando lá deu tudo errado. Você percebe a tentação? Conseguiu finalmente chegar na Missão Belém, vai na balsa, aquele abençoado que fala, olha, no Seasa tem trabalho para nós. Foi esse teu mal. Quando você fala, explica. Então, aí até então eu peguei, não deu nada certo para mim lá no Seasa, ficou pior para mim ainda. Aí eu peguei e voltei de novo para o Seasa, pedindo para os guardas lá do metrô lá e me deixaram entrar, porque não tinha dinheiro nem nada, e me deixaram passar de graça lá. Aí eu vim até a Seasa, fiquei na Seasa. Foi aonde que eu fui lá, para o Braz, lá, que tem um lugar lá, um albergue lá que também acorda as pessoas lá e dá oportunidade de emprego, Disney, dá oportunidade de emprego, isso, aquilo. Aí eu fiquei lá, mas daí eu tinha que esperar até outro dia, aí deitado na calçada, em cima de um papelão, comecei a conversar com Deus pessoalmente, eu sempre fiz isso, conversar pessoalmente com Deus, pedindo que Deus me mostrasse um caminho e uma direção. E foi até então que eu estava com o olho fechado, aí era para eu ir para o arsenal, aí quando eu abri o olho, passou uma pessoa, nessa pedição minha para Deus me mostrar um caminho, passou uma pessoa lá com escrito com a camisa dele, Belém, Belém, e foi nisso que eu senti no meu coração que eu deveria mesmo ir para a missão Belém, foi aonde que eu fui e estou até hoje, caminhando com Deus. Olha, que coisa bonita. Fala como é que foi a tua primeira comunhão. O que é que você... Você, cerca de um mês atrás, você estava aqui, eu estava dando a primeira comunhão para você. O que é que você sentiu? Como é que ele dizia? Olha, eu fiquei muito feliz, viu, porque eu pude me arrepender dos meus pecados, né? Eu também não tinha muito conhecimento sobre isso daí, através da missão Belém, que eu fui descobrir que eu já era batizado, né? Então, para mim, foi muito bom receber Jesus dentro de mim, né? E isso terminou de me completar e de fazer essa nova pessoa que eu sou, né? Que agora eu confio plenamente em Deus, né? E vou continuar assim, né? Sempre caminhando com Deus. Dependendo de qualquer dificuldade que eu enfrentar, vou estar sempre com Deus. Olha que coisa maravilhosa. Ele é muito sintético, então a gente tem que compreender. Mas se me ensinam o que é viver a vida da infância com a sensação de ser largado, sozinho, assim. Aí vai viver com o avô, depois com o outro, depois o pai bate nele, desconta. Não tem dinheiro para comprar tênis, o que cada adolescente quer, aí parte para o crime e se encontra. De repente, entra Deus. Entra esta semente de Deus e você passou bastante tempo na missão, mesmo cedeu aquela escorregada por causa do ciássico. Mas fala um pouco, como é que foi a tua experiência na missão Belém? Por que você resolveu ficar na missão? Olha, porque foi uma experiência muito boa, né? Eu conheci bastante pessoas boas na missão Belém também, que teve aí uma história parecida com a minha, onde foram bons exemplos para mim, né? Não desistir, sempre caminhar. Então, isso me motivou bastante, né? Acreditar que Deus realmente pode mudar a vida de cada um de nós, levando a gente um caminho melhor, né? Você fazia o diário, como todo mundo acha. O que foi para você descobrir a palavra de Deus? O que o diário te deu? Olha, o diário me deu muita força, né? Para estar continuando. Muitas vezes que eu tentei desistir, aí eu procurava ler o diário, aí eu via o meu propósito, que não era aquilo que Deus queria para mim. Então, isso me ajudou, eu manter o foco em Deus, né? Sempre olhar para frente, sempre olhar para Deus. Ele ficar olhando para o lado, né? Nem para trás, nem passado. Falei que ele fala pouco, mas dá para entender muita coisa. Então, te agradecemos por tudo. Este é um exemplo. Olha, esta semente pequena, não sabia nem que tinha sido batizado. Na Missão Belém descobriu que já tinha recebido o batismo e descobriu a imensa riqueza do Evangelho de Deus. Obrigado. E agora vamos ouvir o seu testemunho. Ele fala um pouco mais, mas você vê que é gaúcho, né? Dá para ver. Mas gaúcho também tem problema, não é? Então, conta um pouco. Deixa a gente entender como Deus entrou. A tua vida com esta semente entrou na tua vida? Para entender, precisa que você conte um pouquinho também a tua vida passada, mesmo em síntese. E foca como é que Deus te mudou. De jovem eu já conhecia, né? A palavra de Deus. Conhecia a igreja, né? Mas nunca tive um encontro com Deus de verdade. Mas o crime me levou, né? Para um lado mais fácil, né? Fui tentar achar a felicidade e um caminho mais rápido, né? Para conseguir as coisas, né? Jovens. Então, ali eu me perdi, né? Naquela ilusão, né? Que a vida me deu, né? E isso daí eu venho acarretar, né? Toda a nossa... Nossa adicção, os erros, né? Que a gente faz na... Na nossa juventude, é... Eu parei dentro do Montei, né? No hospital, né? É bom sintetizar, mas não muito. Então, ele se envolveu nesta vida de crime louco e até que foi parar, como sempre, em uma favela, dentro de um barraco, usando. E as pessoas, os traficantes, invadiram o barraco. O que aconteceu? Sim, é... Tomei um tiro de disparo de arma de fogo, né? Foram atrás de mim, né? Cinco tiros pegou nele. Isso. Que queria matá-lo, porque ele devia... Ele tinha aquela confusão toda. É, com o crime, né? É aquilo, né? A gente tá ali, tá... Tá naquela vida, tá por nada, né? E foi que aconteceu isso, né? Mas acarretando isso, é... Já vinha já naquelas... Adicção, assim, uma atrás da outra, perdendo família, perdendo, né? As pessoas de bem que tá na nossa volta, querendo ajudar, assim, né? E sempre falando pra gente, assim, por que você não procura uma ajuda, né? Por que você não procura uma ajuda, né? E eu pensava, assim, dentro de mim, pô, essa ajuda, acho que é... Todo mundo, né? De branco, né? Dentro de uma clínica, né? As pessoas perguntam, ah, por que você não procura uma clínica, né? Pra se ajudar. E eu pensava, assim, dentro de mim, né? Poxa, procurar uma clínica, né? Todo mundo de branco, né? E eu tomando remédio, né? Pra mim sair dessa vida, eu acho que eu não... Isso sair não é pra mim, não. Eu acho que eu vou conseguir sozinho, né? Acho que eu vou dar a volta por cima sozinho, né? Mas não foi assim. Quando eu acordei dentro da UTI, né? Tava no hospital lá. Acordei com a minha mãe do meu lado, né? Ali eu tive, né? Um aperto no meu coração, assim, e acho que Deus, o Espírito Santo tava ali comigo. E a minha mãe olhou pra mim e falou assim, acho que agora é hora de procurar uma ajuda, né? E eu olhei pra ela e falei assim, acho que agora é hora de eu procurar aquela clínica, né? Com remédio, né? Com as pessoas de branco que se eu tiver que fazer isso pra mim continuar, né? Não voltar pra aquela vida mais, eu vou fazer, né? Então, Deus, né? Ali começou a agir na minha vida, né? Minha mãe me levou, né? Pra esse lugar aí, onde eu achava que ia ser uma clínica, né? Que eu ia me... Me recuperar ali naquela clínica, né? Eu cheguei lá, era uma fazenda, né? Eu olhei e senti uma carroça com os meninos puxando água, puxando uma carroça de cavalo e eu... Ele me perguntava pra mim, cadê os pessoal de branco, né? Com remédio, né? Mas não tinha ali, era... O monitor já falou pra mim, não, aqui tu vai acordar cedo, é laboterapia, é oração, né? E ali, Deus me permitiu ficar, né? E ali foi plantada a semente, tive um encontro com Deus ali naquela comunidade, né? E fiquei um ano e um mês dentro da comunidade. Foi um ano e um mês, assim, que foi o melhor ano da minha vida, assim, sem briga na rua, sem, sabe, sem tiro, sem nada, assim, foi só felicidade, assim mesmo, dentro da comunidade. Só que vim permitir achar que eu tava bem, né? Sair da comunidade, fui morar no Espírito Santo, em uma proposta de emprego, chegou lá no Espírito Santo, deu tudo errado, né? Usei droga de novo, me afastei de Deus, né? Sabia que eu precisava da comunidade, sabia que eu precisava de Deus, né? Pra me manter firme, me manter em pé. Vim acarretar que conheci as ruas lá, né? Morei na rua lá, passei fome lá, dormi na calçada lá, e conheci o albergue lá, né? Então lá, consegui uma oportunidade de voltar pra minha cidade. Aí, a assistente social falou que até a tua cidade eu não consigo uma passagem, eu consigo uma passagem até São Paulo. Eu, não, beleza, não consegue até São Paulo, que eu chego em São Paulo e me viro pra chegar até o Rio Grande do Sul. Chegando em São Paulo, né, conheci aqui a cidade, fiquei trabalhando aqui, conheci o albergue e tudo, e dentro do albergue, né, ouvi falar da Missão Belém. E eu sabia que era esse lugar, eu sabia que era esse o lugar certo, né? Porque as pessoas falavam lá, tu vai orar, lá tu vai ficar, lá tu vai, né, lá eles acolhem, tu vai pra comunidade, né, é o sítio. E aí eu lembrei do sítio lá, do Rio Grande do Sul, e eu, poxa, eu acho que esse é o lugar certo pra mim, né? Pra mim, se eu não conseguir ir sozinho, né, em São Paulo, se eu não conseguir comer as próprias forças de novo, eu vou procurar esse lugar. e, enfim, o mundo gira, né, que eu fui pra Santa Catarina com uma proposta de emprego, fiquei um ano lá em Santa Catarina também, deu tudo errado, comecei a usar droga, me afundei mais ainda, procurei lá uma comunidade e não consegui, né, lá é muito difícil, lá é só pagando mesmo, né, não tem recursos, o CAPS também não ajuda em nada sobre situação assim, albergue muito menos. Liguei pra minha mãe, mãe, preciso voltar pra São Paulo, porque aqui não tá dando mais, né, a minha mãe, né, sempre a minha mãe, né, me ajudando, hoje, graças a Deus, eu tô aqui graças a ela, assim, que nunca desistiu de mim. Voltei pra São Paulo, né, e sabendo que eu já tinha procurado a Missão Belém e não tinha achado, né, fui até a Sé, fui até o prédio e não consegui achar. Fui lá, perguntei pra aquelas pessoas que ficam de coletinho laranja, elas, não, aqui a gente, a gente não sabe onde é que é o prédio, ele só fazia a remoção dos pessoais ali. Mas, tranquilo, voltei, aí deu tudo errado, vendi celular, vendi tudo, e tô na rua de novo e tava no São Martinho ali. Meio dia, eu tava ali pra almoçar no São Martinho, a minha mãe me mandou uma mensagem, e aí, como é que tá em São Paulo? E eu não consegui mentir pra ela, né, falei, mãe, tô na rua, né, recaí, não consegui o emprego lá, tava trabalhando, briguei com o patrão, deu tudo errado, e eu acho que eu vou pra missão, eu vou procurar essa missão Belém. E a minha mãe, então, demorou, o que a gente tá esperando pra procurar, né, vai de uma vez te internar antes que... e fui ali nos computadores do São Martinho e perguntei pra menina que eu tava sem internet no celular, o senhor me mostra o prédio da missão Belém? Ela virou, o computador se mostrou bem o prédio, e eu, eu vou ir. E ela, você vai pra missão? Eu vou ir pra missão. Ela, assim, não, mas tem uma missão Belém aqui do lado, aqui da estação, pode ir ali, que ali é missão Belém também. Ah, beleza, mais perto então, vou ali. Aí cheguei aqui, tinha uma menina aqui na frente, com uma prancheta, e ela falou assim, não, aqui não acolhe não, vai ter que ir lá na Sé. E eu, meu Deus, no sol do meio-dia, no calorão. E eu, eu vou ir, né, peguei a mochila e subi. Cheguei lá na Sé, tava só a portinha aberta ali, e eu, olha, aqui que acolhe. E o irmão, não, acolhe só 11h30 da tarde, isso era 11h da manhã. E eu, poxa, eu vou ficar, né. Já deu tanto errado na minha vida, então, eu sei que esse é o caminho certo a percorrer, não tem outro caminho, não existe médico, não existe remédio, foi Deus mesmo que foi plantada a semente, que nem foi falado, foi o único, o único, o tempo assim, que eu consegui ficar limpo mesmo, de verdade, foi dentro da comunidade. E hoje também me encontro, graças a Deus, do jeito que Deus quer na minha vida, limpo, restaurado, dentro da comunidade, buscando a Deus, buscando a palavra. E hoje, graças a Deus, o que eu faço dentro da comunidade é muito gratificante. É o que me dá força também para continuar. E estar aqui, presente, falando um pouquinho sobre a semente que foi plantada, e eu encontrei a felicidade quando eu virei pastor e acolhi, acolhido. Então, eu me senti feliz naquilo dali. Como fizeram comigo, eu consegui fazer para o próximo. Então, hoje, o máximo que a gente consegue fazer dentro da comunidade, a gente está sempre disponível, está ali, dando o seu melhor. Então, hoje, eu tento fazer o meu melhor, porque eu sei que é para Deus, eu sei que é para a minha recuperação. Hoje, ontem, eu estava nas trufas, vendendo a noite, isso é gratificante para mim. é uma função que a gente tenta fazer sempre algo a mais, sempre onde o braço alcança, a gente sempre tenta ir um pouquinho a mais. Mas, é assim, é difícil também lidar com o nosso sentimento, mas, todo dia eu acordo, peço para Deus, me dar a direção certa, e Deus vai mostrando ali, estamos fazendo lá nossas obras, estamos se empenhando, do lado do Hélio, do lá, graças a Deus, também o rapaz que é meu amigo, meu irmão. Então, hoje, eu sou muito grato pela oportunidade de novo, que a missão me deu e que eu estou me tornando hoje. fazendo a comunidade. Agora, o que que você fala desta semente que entrou em você? Você já está na missão há tanto tempo, fez tanto diário, o que que esta semente, como é que esta semente agiu em você? O que que provocou em você? É, despertou, né, o que que Deus, né, quer na minha vida, né, o que eu posso chegar, onde que eu posso, né, o que que Deus tem de especial tão para mim, né, lá na frente, que é muito gratificante, assim, é tu saber que tu tem é, um Deus que você pode contar, né, que você pode colocar suas forças, seus problemas, né, e vai lhe dar forças e vai te dar o caminho correto, né, é que nem, com Deus você nunca vai vai plantar o mal, né, nunca vai colher o mal, você vai colher o bem. Então, eu acho que é essa felicidade, assim, que eu sinto no dia de hoje, assim, sabe, eu sei que, que eu, o que eu faço dentro da comunidade é de coração, né, e eu sei que Deus tem algo preparado para mim, então, acho que essa que é a semente que é plantada, assim, e eu já tentei várias vezes lá fora, tipo, do meu jeito e não consegui, tipo, então, Deus quer, quis que eu passasse por aquilo, né, quase morrer, aprovações e acidentes e aquela, né, tudo aquela, o que a vida me mostrou hoje, né, era para mim estar aqui, né, era para mim estar presente de Deus, mas, tipo, ele já me deu, várias oportunidades já tive, né, mas onde que eu tive que me encontrar foi onde? Foi dentro da comunidade. Então, essa que ia ser isso. Você recebeu a primeira comunhão, sim, o que foi para você este dia? Foi, foi muito gratificante, porque eu esperei, né, a gente, tá ali, tá na missa, tá vendo, todo mundo também, né, naquela felicidade dos irmãos também, então, tipo, eu esperei o momento certo, né, também tentava ajudar os irmãos, opa, não vai, tipo, né, espera o momento certo, porque as pessoas vêm para um lugar, tipo, sabe, não chegou onde, tipo, né, então, tipo assim, eu esperei o momento, né, eu sabia que esse momento ia chegar, é, perseverei, sabe, porque, tipo, é o processo, né, a gente precisa passar por esse, por esse processo, dentro da comunidade, é, os catequéticos, né, a Maria também ajudou bastante, é, então, em cima disso, assim, a felicidade de tu, tu chegar até aqui, né, onde que a gente estamos hoje, não é fácil, né, pra quem tem uma doença, né, pra quem é cheio de defeitos, pra quem, né, tá, tá no dia a dia, né, ali na comunidade, não é fácil também, né, mas, tipo, é uma meta que eu, que eu botei no meu coração, eu vou chegar até lá, né, e também agora, né, mais daqui pra frente, e assim vai, né, um pouquinho de cada vez, a gente vai, agora mais um passo, né, fazendo os cursos, agora já também, e assim a gente tem que botar metas, né, e a minha meta foi chegar, eu vou chegar, quando eu olhava na missa, eu orava assim, eu vou ir lá, eu vou ir lá um dia, né, vou, tipo, não batizar, mas, tipo assim, eu vou chegar lá, então, graças a Deus, eu estou aqui. Muito bem, isso que Jesus fez, no coração deles, vamos, dar uma salva de palmas, para que eles parecem, isso que Deus realiza, isso é muito concreto, muito, muito claro, muito, dez minutos, não dá para explicar muito, é, mas, seja, no norte de Minas, seja em Santa Catarina, o mundo é sempre igual, se a gente consegue, plantar em nós, uma semente, vai ser isso, vai ser uma vida nova, com Deus, isso é muito bonito, é um testemunho, que a missão Belém, pode dar, constantemente, a gente reza com vocês, está junto com vocês, Deus se abençoe. Aplausos Obrigada.